Com a chegada do verão, chegou a necessidade de nos preocuparmos com a hidratação do nosso corpo. E leite, comprovadamente, é o mais completo entre todos os hidratantes. E na hora de você escolher o seu leite, dê sempre preferência para o leite pasteurizado resfriado, que é comprovadamente o mais completo. Nunca troque qualidade por facilidade. Prefira sempre pasteurizado resfriado e nunca troque por leite conserva. Na hora da escolha do seu leite pasteurizado, escolha sempre aquele produzido mais próximo do consumo, porque ele estará fatalmente mais fresco. Então nunca abra mão de qualidade e nunca abra mão de leite pasteurizado. E quanto aos produtos, prefira sempre o da sua confiança. A Cooper não só produz o leite pasteurizado com uma linha extensa de produtos como requeijão, queijos, etc.